Olá pessoalzinho querido sejam todos muito bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e o vídeo de hoje é para o quadro coma bem todos os dias eu trago uma receitinha fácil e diferente aqui para o nosso canal então é importante que você esteja inscrita ou inscrito e com o sininho ativado tá bom bom pessoalzinho querido este vídeo é a receita de um macarrão feito na panela de pressão super fácil tá bom é o macarrão a bolonhesa mas aí você vai escolher o tipo que você quer tá bom a primeira coisa que nós vamos ver é os ingredientes já está aparecendo aí para vocês duas colheres de sopa de óleo anote aí é uma cebola picadinha dois dentes de alho amassado dois tomates picado e meio pimentão verde picado 300 gramas de carne moída dois cubos de caldo de carne e duas latas de molho de tomate com 340 gramas cada tá bom e depois duas latas de água você pode usar a mesma medida da lata do molho de tomate que o branco está colocando aqui lógico que eu não estou indicando esse daí para vocês é só para vocês saberem que vocês podem usar a lata como medida tá e depois é uma lata de creme de leite com 300 gramas tá e um pacote de macarrão tipo pene mas que seja grão duro é aproximadamente né 500 gramas né momo isso é o franco que fez essa receita tá gente é eu estou indicando o pene aí para vocês mas vocês podem usar o parafuso ou qualquer outro tá bom e depois sal pimenta do reino e salsa picada a gosto depois queijo parmesão ralado para polvilhar agora como preparar tudo tudo isso aqui em uma panela de pressão grande em fogo médio aqueça o óleo e refogue a cebola e também o alho o tomate e o pimentão por três minutos depois adicione os seguintes ingredientes a carne moída o caldo de e refogue por mais três minutos aí depois acrescente o molho a água e o creme de leite e misture junte o macarrão e tampe a panela cozinhe por cinco minutos em fogo baixo após iniciada a pressão depois que a panela começar a ter a pressão você começa a contar cinco minutos espere a pressão sair naturalmente abra a panela mexa e deixe descansar por cinco minutos tempere com sal pimenta e salsa picadinha transfira para uma travessa massa grande polvilhe com o queijo parmesão e sirva se desejar acompanhado de uma salada tá bom pessoalzinho querido este foi o vídeo de hoje do quadro coma bem se vocês gostaram comente aqui embaixo deixa aquele like maravilhoso que somente você aí pode nos dar um beijo grande no coração e até o próximo vídeo tchau tchau